a hora baby pronto já tá aqui tá pega o cavalo ali e o altera tá leva cinquenta já vou nossa ele é muito rápido muito rápido lembra das habilidades nova o veio fech aiver e solitse muito pequeno bem aí bem foi e aí e aí e aí é aqui ó Tudo bem, bom trabalho. Agora vamos sair para... Desenvolvimento. Vrad's cruel tyranny. Ah, mas isso aqui é que as coisas estão conversando, conversando, conversando. É todo, né? É raiva. Falei esse mal. Nossa, pai, misericórdia. Ninguém aguenta. R$... 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 Não. Anima. Olá! Olá, meu amigo. Oi. oi 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 porque você clica e anda não faz sentido você fazer isso é uma vez só aqui ó de clique não sabe que era de estrena oi 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 quis da lava difícil meu deus burlar-se burlar-se nao melhorou melhorou adorável qualquer coisa aperta aí pessoal não dá dano nenhum vai lá então vamos ver se ele vai lá viu vai dano já tá em qual volta era 50 também já já terminei o norte verde já nossa mandei volta tente a segunda vez que eu te mando assim de volta volta era viciado também né porque nós joga o tempão e e passa o nosso rapidinho e desse volta era ele é muito a ficar oi tem uma cita o que cara o convite da party manda aí eu não tava com o jogo aberto não tá priminizado ó a terceira e acabou a acabou a foi pequeno ó não 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 tá lá na neve estamos na neve meu filho né já foi na neve não vou pra chegar aí mas tem outro bagulho tem outro bagulho pra fazer a gente não não joga com a gente não quer e vai fazer outras coisas igual que dia a gente fez a dungeon era seguir junto e foi fazer outras coisas eu vou ganhar vocês vão ganhar oi que vocês já o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso eu vei ah tá ganhamos já estranho já ganharam já você não tá entendendo matei 3 deu já o 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 jesus armado tem que fazer estúdio de novo manda boneco, meu boneco travou vai dar tempo não, ai deu tempo ai meu Deus do céu não, vou comentar daqui a pouco ó, altera a pergunta é o 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 que eu faço aí e hoje não aprendeu não é toda hora uma coisa diferente toda hora é um portal diferente depois tem um portal que é que é esse aqui ó que é só esse aqui que dá pra andar o 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 organizar aqui e ver o que é melhor organizar antes de ver porque vai mostrar vai deixar os anel junto as armas junto entendeu a pelo menos que eu junto as armas aqui eu vejo qualquer melhor essa que eu vou perder e o meu lá é qualidade de terissine também eu vou perder eu vou perder e eu vou perder a arma não e que eu vou ganhar e lógico e também melhor E melhor Ah, esse aqui é melhor Qualidade 2 Olha esse aqui, 24 negócios E o outro é 100 Só que embaixo Nossa, era aí É, que estranho Estranho, né? 100 é muito Agora embaixo, deixa eu trocar lá pra ver o que dá Não, não, troca não Domínio 100, 3 você perde com burra Eu não tenho entendido isso Ô, ô, ô Ô, Valter É, pegou um item com qualidade 100 Só que ele é bem pior Cês tem que ver, cara Tipo assim, o que eu tô falando é se não tiver a qualidade Tipo assim, ela ganha 200 Mas perde 600 É muito diferente Calma aí, ganha 200 Mas perde 600 o quê? Tipo assim, ela ganha 200 de domínio Mas 100 de resistência Vai perder 200 de força 200 de inteligência 100 de dominação E 100 de destranho Claro, claro Porque um dá especialização E o outro dá suíço Entendeu? Esse é o bônus defect Ah, então É, a única coisa que muda é o bônus defect No caso, se não é o bônus defect Que você quer Então é só você não trocar, entendeu? Aí se tiver dois com swiftness Por exemplo, um Não, mas ela só perde Um é qualidade de 24 Ou tem qualidade de 100 E ela só perde se ela trocar Não, então, cara É o bônus defect que ela vai perder Entendeu? Tem que ver também Tem que ver o item Que você tá vendo De repente você tá vendo Por exemplo Agora vocês só vão equipar Esses itens que tem Tipo, restrito Training Item level 250 Agora vocês só vão equipar Esse tipo de item Não, mas eu tô falando da qualidade Um tem 0 O outro tem 100 O de 100 é pior Já tem um dourado ali É pior Não, cara É só Escuta Tá vendo aí no teoria Na tua tela Você tem um disso Bota o nosso jeito que tava antes, Canelo Tá vendo que um Dá crítico 87 E o outro dá swiftness 79 Sim É porque a qualidade dele Tá diferente O que dá swiftness 79 A qualidade dele tá 23 Se ele tivesse a mesma qualidade Que o outro Ele também daria 87 7 de bônus Mas seria De swiftness E não de crítico Entendi Só que o outro ali tá 100 Tá muito ruim Não é que pensei não Compartilha a tela dela pra mim Compartilha a tela dela pra mim Compartilha aí Um minuto Eu vou quebrar Tá vendo Tá vendo a minha aí Tá, né Tá, vamos fazer agora Vou Pôr no jogo Peraí Pronto Mostra qual é o isso Ó, esse Aqui, ó Peraí Você trocou, né Troquei não Troquei nem em cima Não é mesmo Então, esse aqui tem dois Verde Não sei do que Que é bom E o resto Tudo vermelho E lá em cima É sempre 100 Mas aí É o que eu tô te falando Tá vendo Que o da esquerda Tá ali, ó Escreto e vermelho Nível de objetos Com, sei que Parado 250 É porque esse é o tipo de item Que você vai equipar agora No nível que você tá O outro é item antigo Então, por isso que ele tá dando Menos coisas Então, ele você descarta Se você for ver o O efecto É Efecto de bonificação A qualidade do item Ele vai afetar no efeito Da bonificação Tanto que Esse daqui Por mais que ele esteja dando 100 E o outro com qualidade menor Ele tá dando 119 É porque O nível em si Do item da esquerda Ele é de nível maior Do que o da direita A qualidade não A qualidade Só vai Só vai influenciar Se forem itens do mesmo level Ah, entendi Então, esse aí que é 100 Qualidade Ele é antigo Não é Isso, ele é antigo Ele é de É como se você tivesse É como se o da esquerda Fosse do nível 50 E o da direita Do nível 40 Entendeu? Ah, sim Entendi Então, vou quebrar Vou desmontar ele Isso, pode desmontar Agora, vocês só vão usar Esses itens Que tem aí O nome vermelho Descrito a numeração Tipo, 250 300 350 É brincado Onde vai começar Vocês vão aumentando Isso Quebrar esses aqui tudo Tá Pode quebrar Você olhou Os outros Você olhou todos Eu equipei Todos Vocês vão ficar Mais prestando atenção Vão sendo os acessórios Olá Brinco Pulseira Que são eles Que vão Até essa pedra azul Depois você para de transmitir Prontinho, que dei Deu até espaço Agora Oi, aqui da missão Ô, 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 ô Valter Sai Quem te ensina Nós É Cobrando a erva aqui É Esse negócio de enchantar Que olha Essa missão aqui Que eu vou Ih, eu fechei Vou abrir de novo Tira o seu Da transmissão Ó É Não sei abrir Essa aba É lá Por aqui Olha lá Essa aqui é para Aprender a tonar Os itens Não é? Deixa eu ver aqui Ah, sim É isso, amor Vamos Isso daí é para aprender A melhorar os itens Hã? Isso daí é para aprender Aí como é que eu posso saber O que eu devo gastar O que eu não devo Amor, vamos Tem que esperar, amor O negócio aqui já está travado Eu já apertei um monte de vezes O negócio está travado Não adianta Tem que esperar um tempinho Vai dar isso para o jogo Isso é, ué Ei, Valter Oi Como que eu vou saber O que eu devo Ou não gastar Com esses itens Porque esses itens Não é level tão alto Não é level máximo Não, você pode Gastar tudo Que quando você troca Pelo menos Do mesmo nível Se você conseguir o item Um pouquinho melhor Você consegue Passar o upgrade De um para o outro O que eu vou gastar aqui Para upar Esses negócios São essas pedrinhas azuis Vermelhas e a verde Essas aqui? Isso Mais da que está lá em cima No campo direito Você tem 16 mil Quatrocentos e pouco Uau 16 mil Isso Vem em cima Tô vendo Tô vendo nada que eu tenho Que eu tenho 16 mil Tô vendo não É, você vai ter que fechar o jogo e abrir de novo E desligar o contador O jogo dela O jogo dela deu alt-tab E não está dando Vou ter que desligar o contador Abre tudo de novo Tô vendo Tô Tô do Leopold Oi O jogo dela Deixa eu tentar fechar Acabou O meu jogo Tentar fechar por aqui Clica ali E Clica no Olha lá Espera aí Tá voltando a responder Parece CPU CPU 100% CPU O que é CPU? CPU É o processador Pelo menos Tava não respondendo Tá respondendo agora Tô vendo aqui Urso É Tava aumentado aí Tempo Deixou o computador Manhap Negócio De AMD Aqui Pode Deixou isso aqui Tudo depois Tentar a última vez Não vou fechar Esse Tudo E Até aqui Tá com Mal no jogo Knock Bug É mesmo Amor Reseta lá É Que que é Resetar Como é Eu posso ligar de uma vez? Clica nesse aqui Do esquerdo Como assim? Botão aí do esquerdo Tem algum botão Esse aqui? Ah é É Cadê? A gente Só porque a gente Na raid O negócio da AMD Tá aí ainda Depois eu vou excluir Da placa de vídeo Depois vai abrir o discord Aí contado Acabou de abrir Entra lá na sala Com noises Noises Aí vai na dungeon Vamos juntar Vai Você quer com nós Ou Volta era Adeus Já Deixa que a regrinação Vai travar de novo Não trava Juro No amor de Deus Que que é isso Atualizando o stream Apareceu Volta era Oi Você quer ir com nós? Aonde? Na dungeon? Na Deixa eu ver aqui Como é que chama? Na guard hard É bom eu ir junto Porque eu acho que Vocês dois talvez Não dê muito bom não Eu vou colocar pra caçar Eu quero fazer com mais gente Não Esquece Não vai pra ninguém Vai Tava enchendo Não vai cara É possível Quer ver? Colocar você na parte Não vou colocar agora Que eu tô colocando PVP Aqui Até ela chegar Isso aqui tudo eu modifiquei Amor Não Eu pus o negócio Pra encher É eu pus o negócio Pra encher Eu tinha um tranquilo Que eu ia trocar Era o R O R Eu vou passar pra cá Isso aí Gente Que bug é esse? Que negócio Sumiu Tá aqui de novo Ah não Vai aparecer Ah tá Que susto Mas aquela live aí Vai ganhar isso Eu tô começando agora Não é terra Pegou o giro Ah isso aqui é a mágoa A mágoa é chato aqui Viu Olha lá Já pegou Ah não Ah não Bate o cara Tchau Ahn 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 O que é que tá marcando o grupo agora dá? Oh meu deus! E aí E aí E aí eu tô entrando ainda tá bom tá bom tá bom tá bom bonito pode aperta o não tá precisando acabar que eu altera acabar de missão aqui ah o fracão chato também que puta que pariu só não é você dá seis até agora ó pera aí ó não fiz não não vai esperar ai eu pedi que eu te entrei isso que eu tô fazendo vou te esperar acabar vou matar esse cara aqui que eu tô mentindo não 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 O que é isso? 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 Cata do tipo? 42,213 Vem embaixo. Também não dá, amor. Tá vendo aqui? Não dá não. Isso aqui tudo não dá, não dá. Por que não tá dando? Compartilha,rai, compartilha a tela. Compartilha a tela pra você ver. O meu também tá dando, não. Não, sei. Não vou ver. Perd а não? Ah já fui lá no no Discord? 13 minuto? Ai, que susto. Pera aí, Valtério, o meu negócio aqui tá mento. Vai travar de novo, pelo visto. vai aperta o 6 tá dando pra trocar mesmo não vamos sair daqui e tentar trocar fora o dado aí vai dar, é claro é, realmente aí dentro não vai dar não é, ele me mostrou a mensagem aqui que não dava é isso aqui, não é? não, você tem que pôr aqui a que você mais tiver por isso que é bom você pegar essas madeiras aqui e o pau, os negócios lá na base que essas poções aqui, elas acabam e não, e aí você se fodeu mas tem muito, olha lá tem uma que tem 500 e tanto não, aquela lá é as brancas do jogo olha lá, você vai deixar aqui vou deixar qual botão que você quer não dá, tem que ser nesse lado aqui de baixo ah tá, pode ser então aí você vai ficar usando sem querer eu posso usar o F1 ou esse aí pra poder usar, né? pra poder curar lá você não pode usar não sei, gastou essas brancas tudo essas aqui branca não pode essas aqui são de dúvida e as acaba, então não é bom você ficar gastando não olha uma tecla aí que você quer deixar tá, pode deixar aqui mesmo deixa, deixa no 4 pra você não usar tanto você aperta o 4 fica longe pra você não, dá fazer de novo? dropou não, bosta de item nenhuma dropou aqui tem que nessa aqui? como que é? tem eu nem peguei ainda essa aí você já pegou peraí, não tá dando alguma coisa ué ué uma coca aqui por que não tá dando? por que que não tá dando? depende do local que vocês estão eu acabei de estar aqui eu puxei o mapa foi aqui ou não altera? eu já acabei de ir não, não, tem como mas eu ia ser pra fazer vem cá amor vou voltar lá em cima vai ter uma dungeon pra fazer ali se não tá dando aí, nem tem como voltar vem cá na porta tá falando que o local não pode nessa zona depois vai aí você vai escolher um botão ali o 4 vai ficar longe pra você achar lá no meio da luta não então troca de zona vai pra cidade principal eu já tava ali em cima eu só desci peraí tá vendo agora não sei se vai dar olha lá, não dá only party você que é o líder, Valterra? às vezes é por isso que não tá dando o líder veio pra mim por algum motivo ele ganhou lá ele foi mais que bateu às vezes é isso olha os itens aí foi isso pra caçar? eu olhei tá ruim aham então era por isso eu ia desmontar porque tá ruim aí, ó já achou aí, ó vai dar play olha, hoje tá aparecendo galera é, pô hoje tá aqui tá, hein ontem eu fiquei 40 minutos não veja essa expulsão à toa tá, tenta não perder muita vida que essa expulsão não compra não pega tá a expulsão verde ou vocês fazem aqui dentro desse mapa aqui vocês só vão conseguir trocar as coisas aqui dentro, entendeu? ah, tá o cara jogou aqui, tá lá pra cima é, vamos lá é, vamos lá quem que é o número um que tá indo lá pro outro lado? ele é o outro cara o chefe tá lá no mapa, ó já mostra lá onde que tá o chefe o chefe saca um vez vim nele lá de cara ó ah Vamos lá. O que é de costa? É só nas costas. O profissional dá mais dano nas costas. Vocês estão vendo que às vezes o bicho ele brilha azul? Se vocês tem algum skill, provavelmente o nome está como counter-attack. Se vocês usarem assim que ele brilhar, vocês me derrubam ele. Ele é um atordoado. Ah, não tem nenhuma assim não aqui, velho. Alguma de vocês vai ser essa. Eu tenho uma skill que chama a atenção do bicho para poder parar ele também. Perdi o lado de vida até agora. Você está perdendo de bobeira, velho. Por que você está? Os dois ali é tanque. Você está batendo, apanhando o bicho. E vocês, provavelmente a maioria das skills de vocês, é back-attack, sabe? Ele já está com tudo por trás. Eu estou... Eu estou tomando muita porrada. Você está tomando muita porrada. Você está tomando muita porrada. Ele virou e... Virou e eu saí. Só me acompanha que eu não estou me dando. Só me segue. Nossa, agora eu vou morrer. Ele me deu uma descabeçada. Descabeçada. Só me segue que você não vai tomar porrada, meu irmão. Só fica na bunda dele. Agora sim, não é possível? Não deu certo. Era para você dar mais dano aqui. Acho que você ganhou. Ah, não entendei não. Eu corri muito, estava morrendo. Quem que é esse, meu Deus? Eu estava jogando com a gente, né? Eu dei 47? Não. Quem deu foi eu. Ah, tá. Abriu uma missão aqui para mim. Pegou os trens do dourado? Aham. Pegou. Pegou. Não, é porque eu... Na hora que você falou, eu apareceu um trem aqui pegando. Aí eu... Estou pegando. Agora eu peguei esse trem que você falou. Agora pode apertar 6. Olha lá, liberou uma missão ali, ó. Aqui, ó. Aham. Não tem... Olha lá, você aceita. Ah. Skill runas. Abriu... Runa de skill para a gente, Valtera. Outra coisa que a gente não sabe mexer. Faz runa? É. 6. Abriu para dar a gear nos itens e skill runa. Cara, as runas, elas ficam... É para você pôr nas skills, tá ligado? Cada runa dá um bagulho diferente. Aí vocês vão ver o que é bom. Ah, mas onde é que eu pego essa... Quando eu vejo minhas runas? Oi? Minhas runas. É... Para tu saber, tu... Primeiro tu vai ativar ela. Elas vão tanto inventar e vocês vão ativar. Ok. Depois disso, vocês virem YouTube... Strike, runas... Deathblade, runas... Vai aparecer as melhores runas aí para facilitar vocês. Que vocês ativerem, que vocês colocam. Tá, onde é que eu ativar ela no inventário? Já olhou todos os seus itens? Vai quebrar o resto. Você vai apertar aí e tá o simbolozinho. Só se clicar com o botão direito nela que vai usar. Pera aí. O seu tá quanto o seu negócio aqui? 302. Ah. Não. Eu não tenho nada disso não no meu inventário. Ah... Skill, cash, speed. Tem esse? É só uma? Eu achei que você tenha ganho só uma. Não, mas isso aqui tá... Aí para usar elas eu aperto K? Isso, aperto K que ela vai estar aparecendo aí provavelmente. É de carregar. Eu vou deixar esses aqui que eu não sei ainda. Skill, cash? Não tem skill que carrega. Então ela não serve para você. Só se eu não... Que mexida. Só tem a do tigre lá que carrega. Então é só se eu botar ela lá na do tigre. Que ela vai fazer eu carregar mais rápido. Eu vou colocá-la aqui. Eu vou colocar ela aqui. Vê se você ganhou Runa. Aperta aí. Tá vendo isso aqui? É essa aqui. Carrega? Não. Nenhuma? Você tem certeza? Quer ver eu achar? Carregar como assim? Olha lá. Uma já caiu. Eu achei de carregar. Ah, tá. De carregar assim. Tem aí. O F, o R, o R. Também é de segurar. Segura o tempo. Não, ele é de duração. Ele não carregou. Ele é o tempo que roda. Não, não tem tempo. Ah, não. Então é só o D e o F que é de carregar. Esse aqui é o que? É velocidade que... Ah, esse skill cash é só... Não é só para skill que carrega? Não. Não aumenta o ataque speed das skills não? Não. Não. Então põe em uma que você quer. Aí você aperta K e coloca ela. O que você quiser aí te carregar. Você vai pegar ela e arrasta. Assim, ó. Ah, tá. Entendeu? Aham. Ó, lá na cidade do... Sei lá o que você põe. O R pode deixar? Mas ele é só de carregar, né? Não, tô te falando. É só o D, o F e o Q. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver qual que é o D mesmo e qual que é o F aqui. Tô no F. Tô por um A aqui pra fazer um teste. Eu vou fazer o teste aqui e ver se aumenta nessa aqui. Mas 5% dá nem pra notar muito. Eu acho que aumenta o cash speed da skill. Ah, é lá aumenta. Coloca a skill isso aí. Ah, é lá aumenta. Então, o cash speed. As coisas que você carrega. As coisas que você carrega, ela aumenta. Não, aumenta de skill normal também. Não. Eu já escolhi. Já coloquei. Ó lá, ó. Tá vendo aqui? Eu usei aqui. Eu vou tirar daqui depois de você ver. Eu não sei. Eu já sei. Tá vendo? Tchau. e é não sei agora usei ali e o bebê Zinho E aí e pronto pois aí pois e vambora e para onde e nem tem mais o que fazer eu vou ter que esperar agora que aparecer as coisas e devolver com o Lidia E aí na minha e as linhas a hora e meia que eu moro e meia que vai aparecer uma vez por três vezes e pois não é bom isso que eu sou aí já agora tem que vou altera agora tem só isso aqui ó a longe de um jogo não dá para entrar muito e depois tem o que tem a quest diário o que é é que é o que não é o jota o j e aí é só você decidir a gente tá aqui no norte Verne não e quando é que nós tá o Lake Beach 12 em ceia atos de ceia aqui ó eu pensei a gente pode colocar essa aqui aceita cheguei a carta ao jota e é só que é que você aceitou qual é a primeira segunda 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 quarta né e os três quatro aqui ó aceitar é os mesmos 40 pronto então quantas pode pegar dessas de área e eu vei que o outro só um três eu acho eu vou fazer outra aqui espera aí tem que olhar o mapa e vai essa aqui eu não sei que tava olhando o mapa e o outro lojão vai eu vou lá lá na ilha essa missão e essas missões geralmente são em algumas ilhas separadamente e aqui tá tá eu pensei eu pensei eu não tiver mas achei que eu pensei era que eu li o nome errado e é frozen ceia é basicamente mar aberto no fodeu e talvez tem outros lugares aqui eu pensei eu pensei a a nika oeste lutera nossa hora e compensa fazer isso que que esses itens Verde e roxo e a roxo é a XP de ruxa e rosa e usa esse reputação ponte e tem a harmonia charge reputação a manchagem eu tenta focar nesse que vão te dar harmonia e lipstone primeiro e essa aqui vai pegou E aí E aí e nem pensa a harmonia charge é o quê E aí e aí e aí o monte de chave se eu usa para o pauta 7 o negócio agora esses itens de dungeon não vai dar nada para nós não né e ah não pode fazer normal a gente pode fazer normal e altera vou ter que tirar rapidão para entrar negócio aqui eu já já vou meter o pé vai fazer normal andar mais rápido os itens agora nem vai fazer diferença ah não então e tem problemas o altera é fácil para o gol do item que eu acho que é uma vez que facilitaram então basicamente vai ter sempre tempo sempre chance de assistir agora você pode usar o zoom tá no afim como é que é e vai ter sempre 100% de chance e mudaram deixaram mais fácil que o sol tá aonde que eu vou poupar os itens a cidade principal e aí já é do cartel ou qualquer outro tipo de cartel e aí a cidade principal dá ou tem que fazer essa quest roxa para ensinar e aí a parte da costa roxa que ela vai te matar e ela vai te mandar porra e aí essa porta não abre não pô vou matar os bichos ai deu eu tô abrindo já eu vou te matar o que eu vou ir mesmo e aí eu vou te matar eu vou te matar eu vou te matar e aí com isso é só assim que chega no 340 e eu não sei se você vai ter que aprender aprender fazer esse aqui vai fazer o que é que o que não sei tô te perguntando que eu vou ter que aprender fazer isso aqui eu perguntei eu vou ter que aprender fazer o que é o qual item a entendi pronto pois é um e aí e aí vem tudo aqui é legal hein quando já foi um pará Mateio chefão você que não viu dava para usar nos bichos e não tinha ponto de uma vez mas eu usei no chefão e em três bichos e para mim foi super de costa Ai! Sai da man... Isi celebã OMG Opa Cadê o S? Acabou aqui. Nossa, eu desci minha vida ainda, não é? Não, meu destrante aqui. Hum? 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 é 61% e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora deu tá na frente, se apanha um chão aqui também, vai disparar isso não apanha não, bebê tá achando que eu apanho não apanha não não, 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 não a gente pode ter outro personagem level 50 de uma vez o negócio lá que o Atara falou peraí isso aqui só, chefão não, que chefão hein não, acho que vai ter outro vai ter lá na frente né, por vista ai jesus chegando chegando me abriu não, eu vou ter que salvar eu já usei porque vai carregar, vai carregar não, 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 não não, é vida viu, no chão não acabou não 79% e tem que matar os bichos que atrás ainda não, ela será azul, bugou e o jogo bugou não, mas que bosta isso, aqui ó, chegou mais gente agora deu, amor não, eu tinha cuidado não, era só deu bastante aham aham ele era do mal, agora ficou tudo bem depois de tomar uma surra depois de tomar uma surra meu Deus agora abriu antes de gravar uma batata de um aqui no meu jogo é muito maior que o seu mas tem que olhar essa tela nem deu esse direito aqui tem que ver o efeito não depois eu vou dar uma olhada na hora que você for usar vou usar nele, meu ver, acho que já carregou avisa tem que mandar esse monstro aí vou usar nele vai dar uma olhada na sua 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 tem só uma espalha é o meu vai dar um cuidado pode ir bater já era vamos 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 deixa só ele ganha alguns alvos de ó acertei errado viu acertei 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 Você já matou? Matei, com o V. Vê o V no final, aí. Acabou. Esse cara falando. Eu vou te dar half of everything I own. If you just let me go, please. Eu te pego, que tanto. A que tá falando do neto certe? Leinando a Nina, não. Ai, que grande é o poder. Ser um herói é para os cães. Você sentiu sem remorso por seus pecados, Vrad? Você de novo, magnífico? O nome dele é Genic. Vai prender eles. O cara só quer ficar ricão. Faz só isso. Vem cá. Entra em azul ali, entendeu? Tem missão verde? Ah, não, missão verde. Deve passar lá não. Tem que usar os seis, amor. Deixa eu ver aqui. E esse F2 é o que pediu? Ah, é o seis, né? Esse aí não é esse F2. Agora parece. Não, não. Ah, é isso aí. Não. Ei, tá aqui. Madnick! Quer dizer, né? A Hadnick. Olá, hã. Olá! Olá! In-nglês. In-nglês. Isso é fluente em inglês. In-nglês. Olá, então. Nós estamos completamente livres? e nós pode que os estados unidos é bom porque isso é para inglês a devo saber se conversa com o povo lá para mim e tem que fazer as missão roxa agora vamos lá fazer tem um pelo ali no mapa você viu tudo verne castro você viu aqui ó sete do tamanho e você viu aqui amor você é de todo tamanho mas eu tenho que falar fazer as rochas para prender e vai deixar o sete aí depois na volta para cá acho que não vai ter que pegar barco e não aí pode pagar e ir direto melhor né e viajar três anos até missão aqui ó o ataque desses caras só e eu e a missão verde ali que aquilo vai estar aqui é um negócio verde aqui no meu mapa o Valterra a missão verde ali que aquilo vai estar aqui é um negócio verde aqui no meu mapa o Valterra também é raio de acho que é chefão eu acho que vai conseguir matar não esse pontinho verde é um bom e aí ele não pode sem compartilhar com a outra pessoa aqui olha tem emprestante a gente não tem um monte de vc eu morro aqui quer vi falter a loteira vai estar lá no pessoal não tem medo não tem uma pescar aí chama no que pô não enrola não existe eu tomou é não eu morri é que eu vou aqui é aí debaixo o nosso Deus voltei lá longe e não dá para ir sozinhos não tomei um não tirei vem aqui no mapa aqui ó Frozen ceia e teleporta aqui ó não direita o que é tudo diferente não porque meu espanhol que é bom é só ó desenho aqui ver outro aí Verde Castro acho que eu vou salvar a Rona lá e lá vem cá e vai vir conversar com esse cara aqui do papelzinho branco no seu mapa e vai para o nosso é da conta mano que é só coisa de dar conta velho o vovô passa direto em tudo a nossa que tá lento para caramba hoje que que é isso como que é mesmo é é zarpar o atacar não lembro e vai dar um tempo vai acabar eu já vou partir como que é você lembra a cara eu acho Oi mãe meu Deus é uma mão ciência para de passar reto uai mas eu passo sem querer eu aí vou passar por querer você não larga o mouse então eu tô acostumada eu mexer errado e ó e aí 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 e aqui que a missão do dinossauro dá para a gente abrir o dinossauro aqui e só fazer as amarela montaria você não quer não e nós faz para ganhar o trem e aí e aí e aqui e aí e aí e aí e aí e aí Oi e aí e vai dar outra missão Oh meu Deus Nossa que tanto de missão misericórdia eu eu ganho eu fiz a missão de 50 de ouro agora você vai apertar eu ver clica ali aqui é isso é isso aí e a pediu para ir lá no quinto dos infernos e eu nem sei onde é isso lá de que tá onde que é a saída na atalante vermelha em cima e aqui ó e essa aqui deixa para depois vou passar para a próxima eu peguei vão lá porque esse aqui vai ter que aprender e essa aqui é negócio para gente upar item é só assim que você vai conseguir evoluir seu item que eu tenho agora não não para de sair vai clica na missão e lá de baixo e como assim a missão de baixo e fechar isso não e aí teleporta aqui onde é que eu tô e aí e o altera vai ter que dar aula agora e em duas missão aqui era dar aula para nós só que esse primeiro para ver qual que é o que é que é sobre skill runa e ron a gente já sabe pronto precisa não e fica já no outro lá fica no último e já fechou isso é absolutamente exquisito eu vou passar para a peraí que eu não vejo vamos lá peraí que eu já já eu te falo vai no primeiro aí começa com o primeiro cara aí você já passou direto eu passo e volto repara para você ver então tenta não passar e quando tiver portal você vai entrar agora eu sei que você entra o caralho o cara não para de falar o meu Deus eu transferi a tela aí para o altera o outro eu posso tido o e dos bestilaxi olha que eu falo para carai o ouvir um Volterinha e agora que a vida tá passando e agora é que o o link em qualquer item desse o que que é que transferir com dinheiro no dia de qualquer um e a gente vai ter um upgrade a falar o senhor eu vou na minha arma vai ser que tá aqui mas a gente tá lá de novo e para de conversar sair gente do céu conversa aqui então pronto aí é Karma é que isso aqui mesmo no dela tem muito mais que eu sei que era outra coisa que você quebrou seus itens olha lá você quebrou os itens ebrei quebrou não quebra os itens antes Ah tá isso que eu vou ver agora você quebrar aqui porque o dela apareceu duas ombreira e é porque ela tem o item inventário então pode manchar falando para desmanchar Ah tá entendeu queridos o desmancha depois desmanchar a conversa aqui não desmancha tudo mas eu tenho que ver se é bom não não você acaba da missão que não é fez agora isso é tudo ruim não esse aí né não eu sei que não é da missão passada então deixa então pode deixar só que eu tenho tempo para ver direito tá certo acho que não vai aparecer anel não aí não parece um anel não é só armadura vai e está cheio de ombreiro dela viado eu já quebrei todos ombreira ombreira calça então já quebrei tudo porque o dela tem um monte de ombreira calça aqui quando ela aperta G em em duas calças tem três ombreira e o altera foi porque o dela tem duas calças e três ombreira porque ela tá com o item no inventário é só desmanchar não tá mas eu já desmanchei e eu não tô com mais esse item E aí é perigoso isso aqui o pessoal vai aparecer e ela tiver aí vai dar pau no inventário se ela não tiver não deveria aparecer e eu não clica de novo não dá pau para você deve explodir tô vendo dela ó tá vendo que não tem item e viu o cara tá dizendo que tá na mochila será que tá guardado eu fazer isso aqui pode ser que tem um guardado entendeu mas ele guardou então nós fomos esses daí são os que estão equipados não tem qualquer equipamento e eu vou fazer um trem rescate aqui para ela e aí o equipamento corporal usou os mesmos itens tá aí volta a olhar o meu vai escolhe um item que é o pai eu vou para minha arma e o set junto tá vendo que a arma é um cristal vermelho se você clicar na roupa é um cristal azul entendeu Ah entendi mas eu posso gastar um é para um é para isso eu posso gastar nessas armas ruim aqui isso aqui e isso daí você usa isso eu posso gastar isso nessas armas ruim pode cara não e arma ruim não usa nada tá tá bom então é ruim ainda Guilherme é o primeiro grande que tá mais aí isso daí a coisa de guiar um também ter um tá então vou clicar em upgrade tá e aí você vai botar em máximo vai fazendo igual e aí você apertou aqui não esquerdo né e aí eu colocar em máximo isso porque aí eu coloco em massa aqui você escolheu qual é essa gente bota em máximo e dá upgrade porque senão tu não vai ter como dar upgrade no item se não tiver no máximo e não vai dar pronto aí põe upgrade aí agora clicar em gear horning o gear horning tá ficando isso aí clica em gear horning de novo tá bom então ok aí você vai fazendo isso o quanto dessa só que você tem que ficar de olho no seu usar money charge e no armo ele pistone tá vendo tempo é 48 eu tenho 48 você gasta dois cada vez que você vai fazer para o outro eu quando tá ligado cada parte dos três uma por uma entendeu esse é tudo nível dois depois nível quatro né você e o parma último nível assim pra você não tem que ficar esperando uma vez para você não ficar esperando você vai clicar em dia roninho só que antes de você clicar no guine roninho tá vendo ali embaixo que tem um especial roninho do martelo você vai clicar no guia roninho vai clicar no especial roninho lá embaixo e de volta no dia aqui agora você vai que é para você cancelar a animação ao seu pai do site mais rápido é aqui mesmo eu faço assim depois assim não primeiro você vai ter que apertar no dia eu tinha gastado treinando aqui não aí isso aí de roninho o martelo em baixo e volta tá vendo eu não sei lá animação mas acabou minhas pedra só que agora acabou o teu vermelhinho é agora se eu vou a outra parte do site é o peitoral luva bota com a feita eu entendi o pai então né e coisa que também a gente falou não tem que ir não o que dá suas pedra aí ó isso é da missão que dá missão diária e aí tem que ser só a espada não pode ser os outros não você nem consegue o pai espada que você não tem mais cristal e a tá então acabou olha as armaduras armadura é outro cristal que uso e não dá e não dá porque não dá aqui estranho aqui você olha aqui ó a tá 92 do outro você tem tem 43 e as armas você vai deixando um por um só eu quando leva delas de um por um tá aí e aí você já o povo parece que é isso é que mostra aqui ó os atributos dela que que você ganhou a mais tá vendo um tanto de coisa que dá não muito e focar primeiro na na roupa e na calça e aí para você cancelar a animação quer ver vai clique aí clica de novo clica 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 aqui e aqui e você é uma animação e já o povo e não 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 pera pera nossa mano que é é um dois três quatro sim eu tenho que tá aqui que tá aparecendo outros itens um dois três quatro a gente não tira daqui e fazer lá não aí tá fazendo certinho eu dela tem mais aí do que nesse mostrão a pesquisa não não sei por que tá assim o dela e pronto já deu aí vai tentar fazer de novo até até dar isso e aí e aí deu certo tá vendo aí lá para frente isso quebra o item né o oi 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 lá para frente o item pode quebrar não pode não não quebra o item não e eu tenho que fazer isso aqui até chegar meu que leva seguir aqui o oi 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 o a eu totalmente vou chegar a chegar eu acho que não tem um e o que o este e o que o que o livro eu lembro é o que eu acho que o santo eu acho que o padre da para tomei no 460 é sério no não 470 e no 460 muda com dia e 2 e olha o que que eu faço no meu pai rápido olha só me coloquei rapidão e aí eu tenho que esperar porque se eu fizer isso vai dar coisa e agora posso de novo não né deixa eu ver se tá dá pode fazer na pele não não você tá o encher na barrinha quando você chega aqui você ou só que ele é para pegar e eu vou fazer até acabar mas já acaba e agora acabou das pedras e agora a gente vai ter que abrir uns baú e aqui os baú parece que vai dropar isso para nós e acabou a porta em baixo isso aqui vai dar muita pedra vem cá e aí o que eu vou ter a minha tela rapidão o qual que é o top nenhum guarda guardar esse o azul também também está aqui aí tudo guarda pessoal né e aí 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 você usar mais aqui para mim eu tenho que tá vendo isso que massa pegou um monte de coisa corrente também Eu acho que o senhor não tem esse. Aqui ó, tem. É isso aí? É. Vem cá. Quero as pedras aqui pra fazer o negócio. Esse aqui, Valtera. Muito saco, velho. Esse que tem esse saco aí com o negócio, você pode guardar porque você vai usar, talvez, no tier 3. Esse aqui? Esse aqui é Harmony, Life Shard e Honor Shard. Pra guardar, né? Quanto você tá de negócio? Hã? Isso, né? Você pode guardar tudo. Quanto você, você pode ir nas duas de uma e foda. Esse também tá? Eu acho que dá pra upar mais que essa aqui que abriu. Ah, não tem a da roxa. Não, não tem isso aqui. Onde que vai pegar isso aqui? Guardião, Stone e Fragmento. Onde vai pegar mais? É esse aqui? É. Só que você não tem o suficiente que pede lá. Vai lá pra você ver. O cara. Vai no cara que vai estar. Fica numa armadura dessas aqui. Quando você vier aqui, você vai clicar aqui, ó. Vem cá. Tem equipado. Olha lá. Você tem 111, precisa de 210. Ah, tá. Aí é verdade. Beleza. Aí tem uma quest que tá completa aqui, ó. A sua tem duas, na verdade. Uhum. Vou pegar agora. Só dinheiro que eu vou botar. Não tá item, não. Harmony Lepstone. Essa aqui da Harmony Lepstone. Eu ganhei isso aqui. Você ganhou? Ok. Missão. O que eu acho? Então? Deixa eu ver qual que é. Ah, só tem nome. Aceito. Pegou, aceito. Ah, tava aqui embaixo. Um F5. Hum, agora a gente pode ir em altas dungeons. Diferente. Os itens divididos em 340. Vai ser pra 400. Um. Rapidão, né? Nossa. 88. Agora não é tão forte. Muito forte. O meu... A que eu peguei tá dando agora aqui, tá vendo? Vou ver onde é que nós estamos. É ela. Vem cá, amor. Não. Vem cá. Vem aqui. Tá vendo aquele mapa azul? Aquele portal azul ali? Vai marcar aqui como sua cidade. Que? É. Vai marcar aqui como cidade. O que eu devo ter? Espera aí, que eu vou dar um pause na gravação e começar de novo, tá? Mas aqui não dá não dá.